Em casa, no carro, em todo lado, tudo comercial... Cá estão os pequenotes, hoje falam-nos de coisas incríveis. Eu é que sei! O mundo viste com as crianças. Ainda não acredito que há aqui a Susana que trabalha aqui que vai fazer 40 anos. Qual foi a coisa mais incrível que vocês ouviram falar? As notícias do tempo, nós ouvimos futebol, na rádio... Isso é incrível! É um bocadinho. Acho que é tudo. Tudo o que tu ouves é incrível. Você vai dar de dizer uau! Antigamente, queria inventar uma máquina para os meteoritos não caírem. Estás medo dos meteoritos caírem? Sim, para matar toda a gente. Piano! É incrível ver um piano. Fico muito tonta com os pianos e voo-se logo... Qual é que foi a coisa mais incrível? Isso é uma bateria. O que vocês já ouviram falar? Há uma menina que estava a dizer que a palavra de 200 não existe. Eu não acredito nisso. Qual foi a coisa mais incrível que tu já ouviste? Que o pai de Natal não existia, mas eu acredito que ela exista. Claro, que heresia. O meu irmão disse que as bubletas não existem. Isso eu sei que existem, mas já vi várias. No estômago às vezes é um bocado difícil, mas efetivamente existem. Eu acho incrível porque... Lá está, eu também acho incrível. Porque as crianças acham tudo incrível. Claro. Não é? A minha filha costuma sempre dizer... E vai sempre acrescentando ao que já foi, que é... Melhor dia de sempre. Sim, exato. Ontem era o melhor dia de sempre, então hoje é o melhor dia de sempre novamente. O meu, eu gosto especialmente quando ele diz... Uau! Exato, exato. É um parque de estacionamento apenas. Mas ele adora. Tantos carros ali. Uau! Juntaram tantos carros no mesmo sítio. Como é que é possível? Bom, foram as crianças do Infantário Mestre Cuco e Colégio Parque do Falcão. Parabéns a todos. Foram maravilhosos. E falaram de coisas incríveis.